Vamos lá? Que música recebeu? Estou se desgravando. Olá! Estão com vocês. Estamos apresentando aqui o novo astro do cinema nacional. Lelê e os seus teclados. Como é que acontece? Vamos! Como você quer essa música? Boa! Vamos lá, vamos cantar o outro cantor, né? É. Boa tarde, estamos aqui apresentando o novo candidato ao Ídolos 2012. Lelê e os seus teclados. Pronto. Pode cantar, Lê. Canta. Canta. Vamos lá. Tudo palma aí, vocês aí. Eu que tento achar de você. Fiquei seu aqui, embora sinto. Fiquei cantor e sem a vida. Fiquei eu aqui sozinho, embora. Eu cresci e deixou minha vida. Eu cresceu o coração. Fiquei sem a vida. Fiquei por estar embora. Fiquei aqui sozinho Fiquei aqui, amor, a ansa Antes que assaixonada De cria sozinho Fiquei aqui A lua, a lua de prata Fiquei sabor Tudo que eu aqui sozinho Fiquei aqui embora Só quero criar teu Fiquei sozinho Fiquei cantou Fiquei aqui, amor, a lua de prata Fiquei aqui, amor, a lua de prata Fiquei também É uma outra É aquela que tá aqui minha casa, meu sertão Fiquei aqui, autodão Fiquei aqui sozinho É aquela que eu aqui sozinho Fiquei embora à luz, seu amor Diz cigano agora Amém, tu é cigano Eu me ensino agora de cigano agora Cigano Eu fiquei assim aqui sozinho Fiquei de cigano Fiquei assim Eu fiquei assim aqui de cigano Fiquei assim de cigano Fiquei aqui sozinho Fiquei cachorosa Fiquei aqui sozinho Fiquei aqui sozinho Fiquei aqui embora Fiquei aqui sozinho Fiquei aqui pra cifrar seu amor Sozinho Fiquei aqui essa hora da manhã Fiquei aqui sozinho Seu cantor, leleu, sempre o cheijão Amiga Peguita de mel Peguita de mel? Peguita de mel é a cama Essa moça me ensinou Não É me ensinou Foi bamba Essa moça me ensinou Foi bamba Foi bamba Essa piquita de mel é me ensinou Foi bamba É me ensinou Foi bamba Agora essa piquita de mel Pra você, meu amigo Eu sou o nome Nisinho Cleio Nisinho Eu sou o nome Mael Mael Tudo palma aí Tudo palma aí É moleque Tudo prega É uma outra Eu até minha casa Meu sertão Fiquei a casa bonita Fiquei aqui sozinho Fiquei aqui sozinho E coração Obrigado 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 Obrigado